Abertura Passou pelo João Marcos Cobertura feita ali pelo FERCS Abertura Volte a Outro Ac revelar Abertura Aberta Abertura Oh, 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 oh Deixar o sistema defensivo com o Félix Ele viu bem por ali o beat Come and think about you Come and think about you Come and think about you Olha o cruzamento, Félix 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 Félix